Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Trajo deu fato de banho e durante a época do verão aproveita para te refrescar na praia fluvial do Alviela. Na nascente do rio Alviela, na antiga freguesia da Lauriceira, no concelho de Alcanena, encontramos a praia fluvial dos olhos de água. Foi arranjada em 2016, tornando-se espaço de descontração e lazer. Tem um magnífico espaço verde com zona de sombra, onde pode fazer um piquenique ou simplesmente estender a toalha. Traz também um fornel e faz um piquenique nesta linda praia. Tchau. 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 Tchau.